Estratos Stereo Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silvieira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial Hoje para o jogo Pokémon Blue Sim pessoal, ainda na semana passada eu falei que realmente eu mais tarde ou mais cedo ia apresentar aqui o Blue, ou seja, não disse de uma forma muito direta, disse de uma forma subentendida e não resisti pessoal, eu tive o Blue na mão e tive que trazer de imediato aqui o nosso Pokémon Blue Com este Pokémon Blue nós fechamos os jogos oficiais da Game Freak, sim a produtora deste Pokémon Blue a Game Freak da primeira geração, já mostramos aqui o vermelho, hoje vamos mostrar o Blue, o azul e já mostramos também o Amarelo e são os três da primeira geração também já mostramos os três da segunda geração aqui no canal o Cristal, o Gold e o Silver, o Cristal o Ouro e o Prata também da terceira geração oficial também já mostramos o Amaralde e infelizmente ainda não podemos mostrar nem o Safira nem o Ruby e porque é que nós não podemos mostrar esses dois da terceira geração pessoal, porque o script ainda não pega neles, o script ainda não está o script de acessibilidade Pokémon Access ainda não está preparado para dar suporte ao Ruby e ao Safira e então esses dois ficam um pouquinho de lado para já também outro oficial que mostramos aqui foi também o FireRed e o Green o Green o Liv Green mas eu não sei se o Liv Green eu mostrei mas pelo menos o FireRed eu tenho a certeza que mostrei portanto já há muitos jogos oficiais aí para quem só quer jogos oficiais a Game Freak está aqui mais um Pokémon Azul e venham daí conhecer realmente mais esta esta joiazinha da Game Freak vamos fechar aqui o jogo ok vamos buscar o jogo ah os meus arquivos onde é que ele tem já me lembro muito bem mas eu quero vos mostrar tudo de início aqui Pokémon Pokémon vamos copiar-o vamos colocar-o aqui para dentro da pasta que eu tenho aqui de Pokémon Access vou colar para aqui já existe já existe vamos então descompactar aqui o nosso nosso vamos descompactá-lo aplicações em cima vamos aqui ali mais opções no pop-up 7x e aqui vamos fazer para Pokémon Blue e que a palavra passa a palavra passa é de costume pessoal 2022 2 0 2 ai não está ativado 2 0 2 3 agora escreveu vamos dar enter e descompactou aqui o nosso Pokémon Blue está ele vamos entrar nele dando enter vamos desativar o meu logo para não dar conflitos entramos aqui no vba.es mais uma vez pessoal relembro os jogos que o botão enviado vem sempre já com o emulador é só executar não o Pokémon azul é espanhol porque neste caso vamos jogar a home espanhola como nós fizemos no red nós temos que executar é um emulador chamado vba o virtual boy advance estamos a entrar aqui no vba.es ele executou com o ctrl O nós abrimos a pasta para procurar a home do nosso virtual boy advance uma janela normal do windows shift tab duas vezes e vou buscar veja-me cá veja-me cá está aqui vamos buscar aqui o o pokémon azul em espanhol ponto zip vamos lá enter e vamos esperar um bocadinho porque a home carrega carregou o home vamos fazer alt seta para a direita duas vezes até ferramentas aqui tem ferramentas pur que estou a usar o dicionário do David mais uma vez vos digo quem quiser usar o dicionário do David vai a pasta do canal da tradução do canal onde é que está a pasta pessoal é só para usar este vídeo com insert barra de espaços depois estão cá e o vídeo pausa depois voltam a pressionar insert barra de espaços andam para baixo até a descrição do vídeo vai começar a fazer a descrição não vai aparecer a descrição toda vocês têm que pressionar depois o botão mostrar mais que fica na zona da descrição e aí sim vão aparecer os links e um deles é a pasta das traduções onde vocês podem usar a pasta a tradução para os pokémons é uma tradução genérica não é específica para este jogo ele vai continuar a falar em espanhol mas tem a vantagem de algumas das coisas aqui do próprio emulador já estarem traduzidas e facilitar nesse aspecto portanto é por isso que aqui aparece ferramentas e não tools se está para baixo até lua script dou enter dou enter aqui em new lua script window aqui em procurar que se não tivesse o dicionário do david era browse dou-me enter mais uma janela típica do windows para vir ao arquivo shift tab duas vezes pera para a zona da procura de arquivos equipa para ir para pokémon lua e está dou enter agora dá um tab ele diz fugir que se não tiverem que o script é run então barra de espaços ele disse-me listo restart listo que já é em espanhol pronto restart ele tem sempre esta situação de detectar os idiomas quando nós damos aqui barra de espaços damos escape ele volta outra vez para o jogo com tecla Z vou avançando tecla Z posso já aqui a dizer as teclas de jogo não é? seta para cima seta para baixo seta para a esquerda seta para a direita ele move-se entre os meios menus e faz com que o personagem quando estamos em jogo ande para norte sul oeste e leste é um jogo de visão aérea tecla Z é a tecla de ação tecla de selecionar de avançar de escolher a tecla X é a tecla de retrocesso anda para trás cancela uma ação tem essas duas funções a tecla Enter em jogo abre o menu para nós vermos os nossos pokémons ver a nossa mochila ver a nossa Pokédesk isso está tudo no menu e nós podemos o menu em jogo é pressionar o Enter a tecla Backspace é a tecla rápida eu não sei se aqui nós temos bicicleta acho que não temos aqui aqui o Backspace isso nem vai ter grande necessidade aqui na primeira geração acho eu a tecla Barra de Espaços acelera a ROM caso vocês queiram acelerar uma batalha ou uma coisa que a coisa se torne mais rápida Barra de Espaços acelera a ROM a tecla mais teclas aqui não tem mais teclas importantes aqui teclas de Script então para fazer com que o Script funcione para nós andarmos entre os objetos de procura sejam objetos NPCs placas saídas com J e com L J e L andam entre as diferentes zonas de interação no mapa para nós sabermos onde é que elas estão a tecla K diz qual é a zona de interação atualmente selecionada a tecla P diz qual é a melhor forma para chegar a essa zona de interação Shift J e Shift L muda os separadores ou seja organiza as zonas de interação por objetos por saídas de mapa por tabuletas ou sinais ou seja se vocês quiserem uma busca mais refinada não aparecer muitas zonas de interação consecutivas uma coisa mais mais curtinha podem posicionar Shift J e Shift L que andam entre os vários temas digamos de zonas de interação com Shift K nós renomeamos um determinado objeto se vocês quiserem quero saber que já falei com este NPC aqui então vocês querem mudar o nome dele a dizer já falei contigo eu pôr lá um sinal qualquer a dizer que já falou Shift K depois podem pôr lá o sinal que quiserem e fica lá escrito na modificação do script a tecla Shift P altera entre os tipos de busca como por exemplo quando vocês estão numa fase inicial em que não tem os movimentos especiais ele vai ignorar os caminhos quando existem águas quando existem arbustos porque ele vai assumir que vocês não têm movimentos especiais capazes de surfar e andar pela água ou então capazes de cortar os arbustos é por isso que às vezes vocês pressionam o P ele diz que não há forma de chegar até lá para vocês mudarem o tipo de busca é pressionar Shift P com Shift P vocês dizem-se já têm movimentos especiais para conseguir fazer uma determinada ação Shift P então altera o tipo de busca a P sozinho faz a busca tradicional para ir atrás das coisas que nós queremos teclas da câmera tecla D anda com a câmera para a esquerda tecla G anda com a câmera para a direita tecla R anda com a câmera para cima tecla V anda com a câmera para baixo tecla F faz com que a câmera volta outra vez para onde está o personagem tecla Y diz as coordenadas aonde nós estamos a tecla T verbaliza o texto atualmente falado na tela tecla H diz a saúde do Pokémon adversário tecla Shift H diz a saúde do nosso Pokémon é mal então como nós falámos tecla Z nós avançamos continuar então estamos aqui vou continuar como é que não apareces aqui continuar mal, 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 mal Maria estamos fazendo jogo novo espero que não apague a minha ROM de continuação antiga senão vou ficar muito chateada que raiz este é a ROM que eu descompactei espero que sim não estou seguro bem, pelo simplão se calhar é melhor eu fazer aqui uma cópia de segurança vamos aqui fazer uma cópia de segurança o meu outro Pokémon Blue porque eu vou querer pagar aquela gravação depois volto para o outro mesmo sítio então tenho segurança não vou fazer a gente portanto o script foi-se embora pronto temos que sair voltar outra vez o que acontece quando nós temos a janela pessoal temos que recarregar outra vez o script pelo menos aqui buga quando eu for sair da janela vamos então voltar a fazer a mesma coisa carregar a ROM depois de carregar a ROM vou fazer então vou carregar o script já carregou a AutoT ela enter para ser mais rápido vou usar teclas de atalho enter e fugir isto prestar já está aqui pronto vamos então agora já posso fazer novo jogo em segurança acho eu vamos aqui então a jogo ou não é vou sete para cima sete para baixo 23 opções e tecla Z seleciona rápido para a esquerda sete para a esquerda sete para a direita muda as opções diz ali rápido médio lento então se eu primeiro diz rápido indo para a esquerda e já sei que para a esquerda é para a esquerda é rápido a dimensão do atalho assim ou não está assim mas não sei como é que eu deixei é melhor fazer X para não coisar não vou alterar mais olha que a única coisa que eu altero ali pessoal como não dá para pôr os sons em estéreo a única coisa que eu ali realmente altero é andar para a esquerda na velocidade de texto que é logo a primeira opção e põe para a esquerda para pôr rápido depois do resto mantenho tudo tem continuação procura a próxima parte